E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao site Mail.net. Nessa videoaula eu vou iniciar uma nova sessão de videoaulas, vou estar falando um pouco sobre jQuery, é minha primeira videoaula sobre jQuery e espero que seja a primeira das muitas que eu confeccionaria para vocês. Antes de confeccionar a aula, eu gostaria de agradecer o pessoal que está acessando o Mail.net, que está curtindo também. Se você gostou da página Mail.net, curte a gente aí no Facebook. Bom, e se você também tem uma videoaula e quer compartilhar ela com a gente, é simples, entre em contato comigo através do Fale Conosco, enviando aí a sua videoaula, a gente vai poder se comunicar e com certeza vou ter o maior prazer em postar ela aqui também no site. Bom, o que eu vou fazer nessa videoaula hoje? Eu tenho aqui o meu, deixa eu zerar aqui o meu diretório, vou abrir meu Dreamweaver, tá? Eu tenho aqui na minha diretório, eu quero fazer uma videoaula hoje pra vocês, onde eu vou ensinar vocês a ocultar e exibir uma div com jQuery. É muito simples, não tem, não tem assim mistério nenhum. Tem algumas dicas, alguns atalhos aí que eu vou explicar, mas vocês vão ver que vai ser bem simples. Primeiro passo, eu vou criar um novo file, onde eu vou chamar isso aqui de index.php, certo? Bom, nesse index aqui nós temos aqui o título, onde que eu vou colocar ocultar e exibir, exibir div com jQuery, jQuery, tá? Bom, aqui dentro, primeiro deixa eu já programar pra gente poder ir mostrando pra vocês o que nós vamos fazer. Eu vou ter uma tag p, parágrafo, tá? Essa tag todo mundo já conhece, não tem segredo. E aqui dentro eu vou ter dois links, por exemplo, um onde eu vou mostrar, um onde eu vou mostrar, é, mostrar div e o outro que eu vou pedir pra ocultar div. Quando o usuário clicar nesse primeiro link, ele vai exibir logo aqui abaixo a div que a gente quer, tá? E é assim que eu vou fazer. Então, como é que eu vou mostrar pra vocês? Bom, primeiro eu vou ter um href, certo? Href, é, com o id, que eu vou colocar aqui pra gente poder se orientar melhor, eu vou pedir pra exibir. Mas eu vou falar pra vocês a diferença do id e do name, tá? Bom, o que que vai conter aqui dentro do meu href? Pra onde a minha âncora vai ser jogada? Vocês vão colocar link cego, ok? É só isso. Mais nada. Vou copiar, vou colar pra não perder tempo com a videoaula. Eu quero fazer uma videoaula bem, bem rapidinha pra vocês. Agora eu vou pedir pra ocultar. E aqui, ocultar div. Certo? Vou salvar e vou pedir pra ele, é, olha lá. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pedir pra aumentar um pouquinho de tamanho aqui. Aumentar não, pra colocar aqui uma, um espaçamento entre eles, pra não ficar muito colado um com o outro. Tá? Bom, vamos dar uma olhada ali como é que tá ficando. Olha lá, beleza. Bom, até agora se você clicar, ó. Ele como é um link cego, vocês percebem que ele não joga pra página nenhuma. Ele não direciona o nosso, nossa âncora não vai pra página nenhuma. Certo? Bom, foi só isso aí que a gente vai mostrar essa parte, essas duas, os dois, as duas âncoras. Agora vem o seguinte. Vou montar pra div propriamente dita, certo? É, o ID, certo? Aqui eu vou mostrar, vou colocar aqui, o que a gente pode falar aqui, por exemplo, pode ser a Home. Certo? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir um Style nela, um background. Tá? Eu vou pedir uma cor, vou colocar aqui uma cor, uma cor assim, mais tranquila. Tá certo? É, eu vou pedir um Page, vou pedir em torno de 5 pixels, 10 pixels. Certo? Vou pedir também uma margem zero, tá? O conteúdo. E vou falar que o tamanho dessa, dessa minha div vai ser em torno de 450 pixels. E nós temos também a altura, eu vou colocar uma altura de 400 pixels. Certo? Bom, vou fechar aqui a nossa div. E agora aqui dentro, eu vou mostrar o seguinte, olha. Eu pedi pra dar um H3. H3. Então essa div é o que vai ser mostrado aqui dentro. Ok? É, conteúdo da Home. Aqui você pode trazer o, o conteúdo vindo do banco de dados. É a criatividade aí agora, é com vocês. Aqui você também pode ter vários P, ou seja, vários parágrafos aqui dentro. Onde você pode trazer, por exemplo, um, um, um menu, menu, é, você pode trazer notícias, assim. É só pra gente poder preencher a nossa, nossa div, pra ela não ficar sem nada. Ok? E aqui, vamos supor, nós podemos trazer dados, banco de dados. Certo? Bom, nossa div aqui já tá criada, com tudo o conteúdo que a gente quer. E agora aqui eu vou criar o seguinte, ó. Eu vou criar um, um H1, tá? Só pra vocês verem o que que eu vou mostrar aqui dentro. Vocês vão ver que a página não vai ser dado o refresh. Ela simplesmente, ele vai, ele vai reposicionar a nossa, nossa div logo acima desse, desse conteúdo que a gente vai mostrar. Então eu vou colocar assim, é, conteúdo estático da página. Controle estático da página. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Opa lá, ó. Então olha só, essa div aqui, pessoal, é a nossa home. Deixa eu só colocar aqui também, um, um item pra ficar mais bonitinho. Vou pedir pra colocar uma cola. Tá? Vou pedir um, um branco. Pra descrição ficar aí, um, um branco. Olha lá. Então agora, quando o usuário clicar aqui em mostrar div, tem que aparecer essa div. Quando ele clicar em ocultar, tem que, é, sumir, esconder essa ocultar. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Bom, então agora, uma programação propriamente dita, certo? Primeira coisa, temos duas observações. É, o jQuery, deixa eu ensinar vocês aqui a baixar o jQuery, tá? É, vocês aqui vão na página do Google e digitem jQuery, tá? O primeiro item que vai aparecer aqui, ele vai ser direcionado lá pra dentro da página do jQuery. É, essa página vocês vão pegar aqui, ó. A versão hoje tá na 1.9.1. Eu vou utilizar uma versão antiga, mas vai funcionar do mesmo jeito. Só vocês clicando aqui, você já pode baixar esse jQuery na máquina de vocês, tá? Se você der um clique aqui, você vai ver que já vai começar... Você pode escolher, ó, qual que você quer. Tá? E esse primeiro item aqui, ó. Tá? Esse daqui é todo o nosso jQuery. Ok? Se você quiser salvar ele, você salva ele. Salvar como? E o item que você quiser, você vai salvar com a extensão, nessa extensão aqui, aonde você quiser. É muito simples. Ok? Bom, vamos voltar aqui pra nossa videoaula. Se você tiver salvo esse jQuery dentro do seu diretório, você tem que passar pra sua página, pra ela linkar o arquivo que você tá usando com o jQuery que você baixou. Como é que nós fazemos isso? Acima ainda do fechamento do Tag Header, nós temos que colocarmos o quê? Nosso script. Certo? Nosso script. Nós vamos colocar um type, quer dizer, o tipo que vai ser, vai ser do tipo text javascript. Certo? E ali nós vamos colocar um source, que é pra ele mostrar aonde que está o... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Onde que está... Aqui, se fosse... Se eu tivesse baixado, teria que mostrar através de uma página aqui, um diretório de JS, que é o jQuery, ou javascript, ou função, e dentro desse diretório conteúdo. Você daria dois cliques e ele já estaria posto aqui dentro do nosso script, e já estaria pronto pra ser usado também. Como eu não vou usar, eu vou utilizar um recurso muito interessante, que é... Eu vou aproveitar que o Google, ele já dispõe essas APIs pra gente, então eu vou importar lá do Google. A única... O único objetivo é minimizar um pouco do fluxo do conteúdo do site. Tá? Já que já temos na internet disponível 24 horas por dia, podemos utilizar de lá. A não ser que você queira isso rodando na sua máquina em um localhost, por exemplo, como está no meu, você vai ter que funcionar, você vai ter que baixar essa biblioteca do jQuery, e caso você não tenha acesso à internet, porque se você tiver, ele já vai conectar em uma boa. Tá? Temos dois... Dois links que a gente pode puxar, tanto do Google, quanto da Microsoft. Eu vou puxar do Google, por exemplo, assim, porque eu prefiro mais o do Google. Certo? Bom, então o que que eu vou fazer? Então eu vou colocar o diretório http2.barra.barra.ajax.google.apis, certo? Então olha só. нем題입니다.com.com.com.ar Na internet disponível.com.arra. Barra.ajax.ar Deixa eu ver se eu estou digitando certo aqui. tabs.bux.jquery. Barra. 1.4.2 é a versão que eu estou usando, tá? Se você não se preocupe com a versão, se você quiser depois pegar lá no Google para ver como a versão que é, você pode dar uma olhada lá. Bom, nesse caso aqui ele vai fazer a conexão live com o API do Google e vai mostrar para a gente essas funções aqui já embutidas dentro do nosso código. Tá ok? Bom, eu vou compilar, salvei, tá certo? Vou dar um F5, olha, não está funcionando nada ainda porque a gente não programou nada, certo? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou entrar com o meu script, tá? O tipo vai ser texto de javascript e aqui dentro vai ser a minha programação que eu vou utilizar com o meu... Vou utilizar o meu jQuery para a gente poder programar isso daí. Bom, como é que nós vamos poder usar? O jQuery segue um padrão de seguinte, olha. Esse cifrão, pessoal, é o construtor do jQuery, tá? Então agora eu vou pedir para ele, document, ponto, read, ou seja, quando esse documento for lido, ele vai executar uma função, uma função para a gente, certo? Deixa eu fechar aqui, isso. Ele vai executar uma função. Quando esse documento for lido, eu quero que ele executa a seguinte função, olha. Ele vai pegar o... Ele vai pegar a nossa div, tá? Que ela chama, ela tem o nome de id. Ah, eu ia explicar para vocês o seguinte. Por que eu não poderia colocar name? Porque o id, pessoal, como eu vou usar o jQuery, ele procura pelo identificador. Então esse id, para quem usa o jQuery, é bem melhor você usar dessa maneira aqui, ó. Utilizando o id, certo? Então o nosso id ali, ó, chama home, ok? Então, olha só. O meu home, como ele é uma div, certo? Então eu vou chamar a nossa home, ponto, read. Vamos dar uma olhada ali na nossa... Agora, para o padrão, ó, ele já está escondendo a nossa home, tá? Se nós clicarmos aqui, ó, como ainda não foi programado nada, ele não vai mostrar nada, ok? Então vamos seguir aqui, ó, até agora aqui, o nosso documento, ponto, está sendo escondido, está funcionando certinho. Dentro ainda da função, tá? Eu vou programar agora, quando ele clicar aqui, ó, no menu mostrar div, tá? No menu não, na âncora exibir, tá? Quando ele clicar lá no menu mostrar div, eu vou pegar esse id aqui e vou programar ele agora dentro da function. Eu vou pedir para ele exercer uma função, onde eu vou pegar uma propriedade do evento, tá? Aqui, vou fechar o parâmetro da function, parente da function. Terminei, ponto, zero. Bom, agora aqui a única observação é a seguinte, pessoal. Eu vou pegar um evento, ponto, parente, default, tá? É, desculpa, parente, não é, prevent, acho que estou errado. Prevent, default. E aqui dentro, eu vou utilizar um parâmetro nulo, ok? É para prevenir, por padrão, eu quero que ele aconteça o que estiver programado aqui abaixo do nosso âncora exibir. Agora aqui eu vou acessar o seguinte, ó. Aqui eu vou acessar a minha vida, dig home, tá? Ponto. Como ele está já escondido, eu quero que ele mostre. Então, agora eu vou dar um show, tá? E vou pedir na propriedade de show, que existe várias outras propriedades para a gente poder mostrar. Eu vou pedir para ele mostrar para a gente com o slow. O slow, ou seja, ele vai mostrar bem lento, ele vai abrir a div bem lento. Tá? Então, eu vou salvar e vou pedir para ele executar aqui para a gente, ó. De enquanto, mostrar div, ó. Opa, não mostrou, deixa eu te dar uma olhada qual que é o erro que está aqui do fundo. Então, eu vou pedir para ele executar aqui, ó. Não, deixa eu só dar uma olhadinha. Não, agora entendeu. Aqui, ó. Está errado aqui, ó. Eu vou acessar a minha div e não estou mais criando a função. Então, agora eu vou dar um F5 na tela, vou pedir para ele mostrar. Eu não estou mostrando ainda. O slow. Está me mandando pelo Q. Porque ele não está mostrando. Só desculpa aqui, ó. Outro erro. De novo. Defool. Defool 1.1t aqui. Ok? Então, olha. Desculpa dos erros meus aí. Isso, ó. Agora já começou a funcionar, ó. Agora nós vamos mostrar a mesma coisa na outra âncora, que é para ocultar. Para ocultar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o mesmo código do lado de cima, tá. Chama ocultar, certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês poderem ver. Olha, o ID dele é ocultar, ó. Então, ele está dentro do ID, então ele é ocultar, ponto clique, mesma coisa, function, ele vai receber um evento, tá. É, vamos fechar aqui. Aqui fecha a função clique também. Bom, o que que nós vamos fazer? Mesma coisa lá de cima, ó. Event, Prevent, Defool, certo. E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos atacar a nossa Div Home. Da mesma maneira, ó. Opa. A Home, certo. Quando for clicado, aquela âncora ocultar, eu quero que o meu Home, ponto, seja escondido, do Header, tá. Com o mesmo procedimento. Aqui, você quer que esconda de uma vez? Não, eu quero que ele esconda devagar. Slow, tá. Se você for olhar agora, o F5 na tela, ele já começa escondido, ó. Ele mostra e aqui ele vai ocultar. Tá, pessoal. Essa videoaula foi bem simples, eu peço desculpa aí os erros, porque a primeira videoaula com jQuery, mas eu vou construir mais videoaulas, tá. E com jQuery, nós temos a possibilidade de criar várias outras divs aqui dentro também. Ok, vou disponibilizar isso aqui na nova sessão que eu criei aqui no meu Lnet, que é a jQuery, tá. É, pessoal, então eu vou terminando por hoje. Hoje foi uma videoaula meio rápida, ok. É, eu agradeço aí também o pessoal que tem visitado bastante o meu Lnet, certo. Um grande abraço, espero retorno de vocês em breve. Até mais.